Depois de 32 anos como oficial na patrulha da fronteira entre os Estados Unidos e o México, Ben Clemens chega finalmente à sua aposentadoria. Aí ele segue para Tijuana, além da fronteira, para terminar de construir uma casa de veraneio com um antigo parceiro que ele tinha, que morreu em serviço. Mas as coisas não seguem de maneira tranquila e ele se envolve com imigrantes e com traficantes e vê a sua vida virada de cabeça para baixo. A estrutura narrativa de Coyote é confusa. As motivações dos personagens são estranhas, os vilões são óbvios e os acontecimentos previsíveis. Eu vi todos os seis episódios, não é uma série ruim, mas tem um elemento importante que eu não consegui decifrar que atrapalha o desenvolvimento do enredo. Alguma coisa que eu definitivamente não comprei, mas que eu não sei definir o que é. Pode ser a falta de impacto no roteiro, ou a motivação dos personagens, ou talvez o desenvolvimento desse personagem. Ou talvez ele não seja tão interessante assim. Ou quem sabe esse personagem seja ruim e o ator seja bom, sei lá. Realmente eu não sei o que me incomodou. Eu tentei me apegar à história, mas ela parecia não deixar. E depois de seis horas eu ainda não tenho certeza do que se passa na cabeça dos personagens. Vale lembrar que essa série deveria ter dez episódios, mas eles tiveram que reduzir para seis depois que surgiu a pandemia, então é bem provável que isso tenha afetado o resultado final. Mas, como eu disse, não é uma série ruim e você vai se lembrar de Breaking Bad em diversos momentos. A diretora dos dois primeiros episódios e produtora executiva de Coyote é Michelle McLaren, que comandou Breaking Bad e Better Call Saul. Eu não sei se eu vou me interessar pela segunda temporada, mas eu torço para que ela consiga entregar o que prometeu na primeira e não cumpriu. Você estava órfão de Breaking Bad? Acha que Coyote pode suprir esse vazio no seu coração? Assista e depois volta para comentar. Deixa um comentário dizendo o que você achou dessa série. E mais importante, se você curtiu esse formato de reviews curtos e diretos, se torna membro do Clube dos Rabugentos. É muito importante e mantém o canal vivo.